Oi, eu sou o Henrique, esse é o meu canal Televizona e tá no ar mais uma edição do Casamento às Cegas News. Roda a vinheta aí, produção! Pra começar essa edição, vem aí o primeiro bebê de um casal formado pelo Casamento às Cegas americano. A Blizz e o Zé que estão esperando aí o primeiro filho. O casal anunciou a novidade nas redes sociais. Em entrevista aí pra revista People, eles disseram que o bebê está previsto pra nascer na primavera de 2024, lá nos Estados Unidos. Que é entre os meses aí de março e maio. E a gente, claro, deseja, né, que o bebê venha com muita saúde. Falando em bebê, a Janina, ex-participante aí da primeira temporada do Casamento às Cegas americano, também está esperando aí o primeiro filho. O bebê é fruto da relação com também ex-participante de reality show, o Blake Horstman. Pra quem não sabe, o Blake também participou aí de um reality de namoro lá nos Estados Unidos, que se chama The Backlore. Mas ele não conseguiu encontrar aí a cara metade no programa de TV. Falando em reality, a Janina e o Blake se conheceram aí durante as gravações do reality show ao Starshore, da Paramount Plus, em 2021. E o bebê dos dois também deve nascer na primavera de 2024, lá dos Estados Unidos. E depois das novas versões anunciadas aí do Casamento às Cegas no Reino Unido, que inclusive, né, já tem até dupla de apresentadores definidos. E eu até já contei aqui no canal, se você não assistiu. Vou deixar o vídeo linkado aqui. Além do Reino Unido, o Casamento às Cegas também ganhou versões na Suécia e Alemanha. E que inclusive, a gente tá até aqui, né, esperando aí estrear essas novas temporadas. Agora, a Netflix anunciou que mais um país vai ganhar aí uma versão do reality show de namoro. Dessa vez, a Argentina foi a escolhida aí pra unir os solteiros argentinos às cegas. Inclusive, por lá na Argentina, as inscrições do Casamento às Cegas já estão abertas. E por enquanto, também ainda não há uma data de estreia definida. Mas, claro, né, que eu vou querer acompanhar tudo e vou contar tudo aqui também, né, no canal, sobre aí os nossos irmãos que vão participar desse reality show que a gente tanto ama, né? Falando no Casamento às Cegas da Suécia, tem novidade chegando. O jornal Afton Blundet, de lá, confirmou aí que a primeira temporada do reality show estreia no próximo dia 12 de janeiro de 2024 na Netflix. E o Casamento às Cegas da Suécia será aí apresentado pela Jéssica Almenas. A apresentadora da versão sueca do reality show contou que tá muito feliz por fazer parte aí dessa experiência fascinante e completamente única. E ela também contou aí que é uma das fãs do programa. Então, bora assistir aí a primeira chamada do Casamento às Cegas Suécia. Eu sou aqui porque eu sou um romântista. Não há nada que eu penso sobre mais sobre os dias do que o amor. Eu sou muito fãs do que o experimento realmente funcione. É o amor realmente é blind? É o 12 de janeiro de janeiro, quando Love is Blind, a Suécia, vai para Netflix. E o casamento do Renan e da Agatha, participantes aí da terceira temporada do Casamento às Cegas Brasil, deu tão certo que eles resolveram se casar de novo. Os pombinhos subiram ao altar novamente em novembro. E a Agatha contou aí no Instagram que os dois resolveram casar de novo por dois motivos. Eles queriam ter uma celebração personalizada, onde tudo aí, né, teria a cara deles, tudo feito por eles e também escolhido por eles, né? E o segundo motivo é porque eles não chegaram sozinhos até aqui. E resolveram, claro, né, chamar aí mais gente para esse novo casamento. Várias pessoas que, inclusive, foram fundamentais para a construção desse relacionamento, mas que não estiveram aí na primeira cerimônia, né? Até porque, né, no casamento do reality show não dá para chamar todo mundo, já que é uma lista aí de convidados bem pequena. E o Renan e a Agatha já estão casados aí há mais de um ano, inclusive. E a gente, claro, só deseja felicidade para eles dois, né? Em outubro, a Bianca e também a Karen, que participaram aí da terceira temporada brasileira, lançaram um podcast. As duas agora comandam o PodCessa e entrevistam aí vários ex-participantes de outros realities e também aí algumas personalidades da internet. O PodCessa pode ser ouvido tanto no Spotify como também ser assistido no YouTube. E eu vou deixar o link do canal das meninas aqui embaixo, nas informações desse vídeo, para vocês também irem lá dar uma força para elas, né? E, claro, se inscrever também no canal, para poder aí conferir todas as entrevistas. E a Netflix confirmou aí a renovação de Casamento às Cegas Brasil para uma quarta temporada. E como a gente já viu, né, no dia 20 de dezembro, tem a versão brasileira aí do Casamento às Cegas Brasil depois do altar. O especial reúne aí os ex-participantes do reality e, inclusive, tem vídeo aqui no canal também comigo reagindo ao trailer desse especial. E se você não assistiu ainda, eu vou deixar também linkado aqui para você ver, comentar lá no vídeo, ok? Já a Carol Novaes, da segunda temporada do Casamento às Cegas, revelou aí que o Depois do Altar vai ter mais de uma treta. Ou seja, essa reunião aí do elenco da primeira, segunda e também da terceira temporada vai contar aí com alguns barracos pelo jeito. Olha, faltam 17 dias para ir ao ar o Casamento às Cegas Brasil depois do altar. E teve treta sim, teve treta, teve mais de uma treta. Eu acho que vocês vão ficar muito surpresos com coisas que vão ser reveladas, com outras coisas que acontecem. Eu não assisti ainda, nem editado. Eu estou muito curiosa para assistir. Principalmente porque tem uma fala lá minha que eu faço assim, né? Bem forte. A minha treta com ele é por ele não ser uma pessoa que pensa. Ele vai parar com essa... E eu estou louca para assistir. Mas vai ser muito bom. 20 de dezembro, na Netflix. E claro, né? Que vai ter vídeo aí sobre esse especial em breve aqui no canal também. Essa edição do Casamento às Cegas News fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E também se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. E a gente, claro, se vê nos próximos vídeos. Até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho